Música 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 Chandra mkara, nene nashili, lal paka riyan bahar angi li Chandra mkara, nene nashili, lal paka riyan bahar angi li Mungi pyaar dhekho naar, kakti mohe bhekarar Ta tere hat mora, hai mori mayar Mkara si pahiyan, aya mori beya, aya mori beya Aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya Aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya Koyi janay nahi haa, pehchanay nahi haa Mkara si pahiyan, aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya Mkara si pahiyan, aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya Mkara si pahiyan, aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya, aya mori beya Não se conheça-se, não se conheça-se, não se conheça-se. Não se conheça-se, não se conheça-se.